Hoje eu chorei no meu quarto ao ver teu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade o amor, grito o seu nome Tento disfarçar, mas não sei como fugir Sem você não dá onde você se esconde Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite novamente A te procurar prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite novamente A te procurar prometo te dar amor E eternamente quero te falar Que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você E魚 Eia 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 Eu só sei amar você Eia 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 Legenda Adriana Zanotto